Item 4 da pauta, assunto, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 4 de 2018, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão de subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, sim. Diretor relator, em substituição ao diretor Sandoval de Araújo, feita ao Zonato Neto, Dr. Rodrigo Limpe. Com o objetivo de realizar o leilão de transmissão número 04 de 2018, previsto para 20 de dezembro de 2018, o MME encaminhou os estudos que visam fundamentar e instruir a licitação da expansão das instalações de transmissão de rede básica. Em 11 de junho, o processo foi mindestribuído. Desde julho de 2018, a SCT disponibilizou de forma atualizada no site da ANEL os relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4 dos empreendimentos que comporão os lotes do leilão de transmissão 04 de 2018. A Secretaria Executiva de Leilões, a CEL e a SCT, por meio da nota conjunta 18 de 2018, concluíram a instrução do processo, recomendando a submissão da minuta do edital e seus anexos à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A partir dos relatórios recebidos do Poder Concedente, propõe-se como estrutura para o leilão de transmissão a composição de 18 lotes distintos, de 1 a 18, com 66 empreendimentos, sendo 43 linhas de transmissão e 23 subestações, distribuídos por 13 estados da Federação. Esses empreendimentos totalizam 7.186 quilômetros de linhas, 15.519 MVA em capacidade de transformação e investimentos estimados em R$ 13,5 bilhões. Aqui temos a tabela com todos os 18 lotes a serem colocados em audiência pública. Pedir licença para não fazer a leitura de todos os lotes. Os empreendimentos que compõem os lotes de 1 a 6, 8, 9, 14, 15, 17 e 18 serão colocados para a licitação pela primeira vez, apesar de que alguns deles já foram submetidos para análise do Tribunal de Contas anteriormente. Os empreendimentos que compõem os lotes 7 e 16 são oriundos das concessões extintas da Linhas de Laranjal Transmissora de Energia e da ATE 23, respectivamente. Os empreendimentos que compõem os lotes de 10 a 13 estão vinculados ao contrato de concessão 01-2015 da Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A., cujo processo administrativo de caducidade encontra-se suspenso em face da possibilidade de transferência da concessão. Assim, caso haja a transferência da concessão, o processo de caducidade será arquivado e os referidos empreendimentos não integrarão objeto deste leilão. Caso contrário, o processo de caducidade será encaminhado ao Ministério de Minas e Energia tempestivamente até outubro de 2018, para que a extinção contratual seja decidida previamente à publicação digital do leilão. Quanto aos lotes de 15 a 18, ainda está a avaliação à sua permanência no leilão, pois trata-se de empreendimentos de rede básica de fronteira para atendimento de cargas da distribuidora Amazonas Distribuição de Energia S.A., atualmente em regime de designação e com expectativa de privatização. Na sequência, o quadro 1 apresenta por lote o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão, o prazo previsto para a entrada em operação comercial, o objetivo da implantação dos empreendimentos e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. A expectativa. Aqui temos novamente a tabela, em que temos uma estimativa de investimento total de R$ 13,5 bilhões, aproximadamente, e uma estimativa de geração de empregos diretos da ordem de R$ 27.700. Agora, destacar alguns pontos de inovação no edital. Diferentemente do edital do leilão de transmissão anterior, o leilão 02-2018, está sendo proposto já nesse edital a inclusão de procedimentos para obtenção do benefício do regime especial de incentivos para desenvolvimento da infraestrutura, o REID, e ou para cadastramento do empreendimento como prioritário. Anteriormente, só era possível iniciar o processo para obtenção desse benefício após a assinatura do contrato. Assim, os referidos procedimentos visam a desburocratização e simplificação dos processos de enquadramento no REID e cadastramento como prioritário. Agora, o dispositivo sobre a RAP máxima a ser estabelecida para os lotos do leilão. O cálculo da RAP teto do leilão respeitará a metodologia do submódulo 9.8 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 653 de 2015, observando também as alterações propostas para a definição de uma nova proporção da estrutura de capital que está sendo discutida no âmbito da audiência pública 039-2018, em fase de contribuições até o dia 24 de setembro de 2018. Para se determinar os valores de investimento e o consequente cálculo da RAP teto, serão utilizados os valores do Banco de Preços Anel, referenciados a juros de 2018. Serão disponibilizados para o público interessado as minutas do edital do leilão 04-2018, do contrato de concessão resultante, bem como dos anexos técnicos e dos apêndices relativos aos modelos de contratos entre os agentes. A CEL e a SCT encaminharam ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o ato justificatório correspondente nos termos da Instrução Normativa 2798, no dia 31 de agosto de 2018, conforme o protocolo nº 59-955-008, dígito 5 do TCU. Por fim, é importante ressaltar que, assim como no leilão de transmissão 02-2018, permanece a suspensão do dispositivo no artigo 1º da Resolução Normativa Anel nº 709-2016, em face da sua possível interferência na capacidade de empresas já concessionárias participarem como proponentes no leilão. Passar a leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta no processo 48-500-0026-05-2018, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 6 de setembro a 8 de outubro de 2018, conforme proposta apresentada na nota técnica 18-2018 da CEL e da SCT, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e anexo do leilão de transmissão 04-2018. É o voto. Em discussão, só destacar que estamos abrindo a audiência pública de um edital, de um edital importante, pois estamos falando de 13,15 bi de investimento em infraestrutura, são 18 lotes que estão sendo propostos para discussão na audiência pública, estamos falando da execução de 66 empreendimentos, ou seja, 43 linhas de transmissão e 23 subestações, com 7.186 quilômetros de linhas de transmissão e 15.519 MVA, que essas 23 subestações vão apresentar de capacidade de transformação. E, sobretudo, em sendo exitoso, no final do ano, esse leilão, nós estamos falando da criação de 27.720 empregos diretos, importante para fomentar a economia nacional. Em votação. Queria complementar também, antes da votação, destacar aqui o mérito da decisão, no meu entendimento, tanto das superintendências como do diretor-relator, de inclusão dos lotes que estão em análise do processo de transferência de controle da Eletro-Sul. Porque, nesse caso, o mais importante que a ANEL deseja é que essas obras entrem em operação o quanto antes. O processo de transferência a gente trata em paralelo à licitação. E um dos dois caminhos, caso o processo de transferência dê certo, os lotes seriam retirados do leilão. E, caso não proceda a transferência do controle, os lotes já instruídos no leilão serão listados a tempo de entrar em operação o quanto antes. É bem colocado, Rodrigo. Nós estamos, o diretor Rodrigo está ressaltando, e muito bem colocado, que na proposta, a gente está contemplando aquele lote A, os sublotes A1, A2, A3 e A4, que compreende 20 empreendimentos que a Eletro-Sul não executou e está em processo de transferência para a Xangai. A Xangai apresentou documentação da ANEL, essa documentação está sendo analisada. Esses lotes, esses empreendimentos envolvem 60 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Leilão 04-2014. Então, é o lote A do leilão 04-2014. Esse leilão foi vencido pela Eletro-Sul, com deságio. A Eletro-Sul até deu um deságio de 14,01% na Rappetet, naquela oportunidade. Foi assinado o contrato de concessão número 1-2015, em 6 de março de 2015, por um prazo de 30 anos. As obras desses lotes estavam previstas para entrar em operação em 6 de março de 2018. E, alternativamente, a extinção da concessão, conforme estabelecido na lei, a Eletro-Sul apresentou um plano de transferência, que seria transferir a concessão para a sociedade de propósito exclusivo, criada pela Xangai Electric Power Transmission, com participação também minoritária da Eletro-Sul. E essa proposta encontra-se em análise da ANEL. E eu acho que, de uma maneira prudente, porque essa instalação é importante para atendimento de carga na região metropolitana de Porto Alegre. E também ela se faz muito importante, sobretudo, para escoamento de geração lá no estado do Rio Grande do Sul, geração renovável eólica. E temos também projetos termoelétricos que precisam se conectar nessa instalação para poder escoar a sua energia. Caso não avance, hoje está em análise da documentação, nós temos que decidir isso até outubro, caso não avance essa transferência dessas instalações do lote A, daquele leilão de 2014 para a Xangai, como alternativa, nós já seguimos com esse lote no edital do leilão que vamos realizar no final do ano. Até porque são instalações importantes e que se fazem necessárias no estado do Rio Grande do Sul. Em votação... Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar audiência pública para o intercâmbio documental com período de contribuição entre 6 de setembro e 8 de outubro de 2018, conforme proposta apresentada na nota técnica 18-2018, com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e anexo do leilão de transmissão número 4-2018. O item 6 já está disponibilizado, então peço ao secretário que chame, esse é o último item da pauta.